E olha só, quatro piscinas públicas já estão abertas aqui em Porto Alegre. Uma ótima opção para esses dias de altas temperaturas. Olha só. É a alegria do verão. Se molha nesse calor não pode fazer nada, né? Quem entra na água não quer mais sair. Abre às duas e meia e eu fico às cinco e meia. A garotada já estava impaciente com o início da temporada das piscinas públicas da capital. Falavam que primeiro ia abrir dia 2, depois dia 10. Nesse calor, como é que você estava aguentando esse calor todo? Ah, daí era só nos banhos de chuva mesmo na rua. As portas do Centro de Comunidade da Vila Floresta, na Zona Norte, abriram na última quinta-feira. Mas para curtir aqui a piscina o pessoal precisa seguir algumas regras, normas de convivência, segurança e também de higiene. E uma delas é tomar uma boa ducha antes de cair na água. Não entrar com comida na área da piscina, entrar somente com roupa de banho na área da piscina. E agorizar a gente está sempre impedindo brincadeira de correr, de muita luta, esse tipo de coisa. Mas o importante aqui é se refrescar. Gosto de brincar com meus coleguinhas. E aí o calor passa? Sim. E é muito fácil ter acesso às piscinas públicas. Trazer um documento, uma foto, um comprovante de residência, faz a inscrição na secretaria. E aí a pessoa está apta a usufruir dessa condição aqui, dessa nossa piscina. E aí é só se jogar. Tchau. Tchau. Tchau.